Quem me dera te dar, quem me dera Bons ventos e brisas Quem me dera te dar, quem me dera Se tanto precisas Te dar jeito, te encher de motivos Te dar mais valia Te dar corda, te encher de amigos Te dar alegria Quem me dera, quem me dera O que mais querias Quem me dera te dar, quem me dera Te dar garantia Te dar forças, mexer com teus brilhos Te dar valentia Te dar filhos serenos, tranquilos Te dar companhia Fora os planos que tenho que adiar Fora o ar que eu tenho que arejar Fora o verde que tenho que inventar Restam sonhos que eu tenho Em sonhar Fora o verde que tenho que inventar Fora o verde que tenho que inventar Quem me dera, quem me dera Quem me dera te dar, quem me dera O que mais querias Quem me dera, quem me dera Te dar garantia Te dar sorte, te encher de imprevistos Te dar mais ainda Te dar festas, mexer no teu riso Te dar boas-vindas Fora o tempo que tenho que arranjar Fora o medo que tenho que guardar Fora as ruas que tenho que evitar Fora os olhos que tenho que secar Fora os planos que tenho que adiar Fora o ar que eu tenho que arejar Fora o verde que tenho que inventar Restam sonhos que eu tenho em sonhar Quem me dera, quem me dera Quem me dera